Vai começar, Lívia. Lá vem o nosso amigo... Doutor. Amigo. Opa! Doutor Zuki. Opa! Olá, meus camaradas. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência com aditivo. Eu sou o 3 minigames e quem ganha a maioria dos minigames é campeão, entendeu? É, feliz. Ele vai andar nos minigames pra gente jogar. Dodgeball primeiro. Crazy Pain. É pra pintar as paredes. E outra é pra pegar... É corrida pro espaço. É fácil, é fácil. É um game simples. Vai começar. Meu Deus. Meu Deus. Que negócio mágico. Primeiro eu ganho é dodgeball. Não faço ideia como você joga. Taca a bola na galera, Lívia. É. Tem um animatronic aqui. Um animatronic roxo é o Freddy roxo. Vou focar ele. Vou focar o Freddy roxo. Um animatronic roxo. Comprimentou tudo o que vai mudar. Tem um animatronic roxo. Tem um animatronic roxo. Ele tem todos os dados requeridos. Deputados. Tem um animatronic roxo. O que? Pera aí, eu vou quebrar a tua colocação. Não! Não, não, não! Não, não, não! Vai ganhar não, vai ganhar não! Olha, já saiu do topo! Para! Você tá tão boazinha, sai! Você tá me indo tão bem! Para atrás em mim! Pera aí que eu tô notando esse e-mail aí ele vai perder! Tirando esse carinho aqui. Tipo, eu acho que meio que quem leva muito dano perde. Meu Deus, tem muita gente aqui de um lado. Eu não consegui entrar no pódio, é impossível isso aqui. Eu tava em primeiro, você estragou. Não, mentira, eu tava não. Eu tava. Tava, cadê? Provas, provas! Tava, vai aparecer no vídeo! Provas, provas! Ficou no começo do vídeo, tava lá. Primeiro lugar, Rubia. Tava tão bonito, ó. Ninguém me acertava. O campeão tá aqui, ó. O primeiro lugar tava ali escondendo. Vai! A única coisa que o primeiro lugar faz, Lívia, é correr. Tem que pegar o cara, tá aí primeiro! Ah não, eu fiquei atrás de Lívia ainda. Ah não, mano. O cara só fez correr! O objetivo desse menino aqui é correr, Lívia. Ah, ainda fica na tua frente, eu tô feliz. Ok, agora é pra pintar. Temos que pintar, que ele tá mais ganhando. Simples. Não tem que perder nada. Só pintar. Sete, seis, cinco, quatro, dois, um e... Pinta tudo! É só sair rodando, girando, sei lá o que eu tô fazendo. Porque pelo menos você atirar vai e vai pintar, entendeu? Eu não sei... Não, não, não sei o que eu tô falando. Não faz igual a mim, não. Não faz igual a mim, não. Tá dando certo, Lívia. Meu Deus, como tá dando certo isso, eu não sei. Caraca, como eu tô acertando isso tudo. Pode segurar, tá Lívia? Ahn? Pode segurar, tá, o negócio. Não. Assim, parece que é mais rápido. Não, segurando não é real. Sempre pintando, sempre pintando. Oh, muito fácil, né? Galera, aprenderam aí, né, galera? Eu já apareci, meu líder, em terceiro lugar, uns dois vezes. Eu tô em primeiro, daí começou. Eu apareci umas três vezes em terceiro, e sumia, e voltava, e... Como eu tô ganhando isso, eu não sei, galera. Seis segundos. Quatro, três, dois, um, e... Ganhei usando a minha nova estratégia. Olha aí, galera. Se alguém ver a minha estratégia, vai ser impossível a gente ganhar essa aqui de novo. É só ficar tirando rodando. Ninguém, tipo, ia focar a sua cor, e você não acertar o mesmo bloco. Ok, agora é o Rocket Race. A gente tem que pegar os minérios e voltar pra nave. Decoração na nave. Tá. Meu Deus. Pega o minério e volta pra nave. É simples, simples, simples. O cara pegou o meu. O cara tá pegando o meu minério. O cara tá pegando o meu minério. Vai pegar o do outro lado, por favor. Não, moço. Não, moço. Caraca, ele pegou o minério que eu ia pegar. Não. Caraca, eu tô pegando o meu minério. Por quê? Pera, eu vou achar mais minério. Eu vou coletar, galera. Eu não vou perder isso aqui, não. Principalmente pra livre. Ah, excelente. Caraca, eu fiquei em segundo. Ah, não. Boa, boa. Fiquei em segundo. Pera aí, se eu fiquei em segundo, quer dizer que eu ganhei? Eu fiquei em terceiro cinco pontos. Ah, não. Fiquei em segundo. Fiquei em segundo. A Lívia também ficou na Lívia. Oh. Ó, fogo pra mim. Fiquei em segundo, galera. Mas, bom, espero que vocês gostaram. Se gostou do seu like aqui embaixo. Que eu acho que pelo canal do Lívia. Ah, def. Então é isso, galera. Um beijo e até mais. Fui. Fui.